E hoje antes da nossa oração eu quero fazer uma leitura que nós fizemos essa semana aqui e que fala sobre tempo, tempo que nós entendemos que a gente não consegue controlar, né? Que a gente não tem nenhum controle sobre o nosso tempo e que nós somos muito pequenos diante de tudo que nos cerca, da grandiosidade da criação e do poder de Deus. E eu gostaria de ler uma passagem que está em Eclesiastes, capítulo 3. Eu gostaria da atenção de todos, tá bom? A gente deixa as células pra já, já. Vamos pensar agora nas coisas do alto. Diz assim, Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Que palavra linda, né? E parece tão atual. A Bíblia foi escrita há quantos e quantos milhares de anos. E eu gosto de meditar nas verdades eternas. As pessoas às vezes não gostam de colocar Deus no trabalho. E eu até entendo porque a gente vive um estado que é laico, né? Mas, quem de nós não recorreu a sua fé nessa pandemia? Quem de nós não teve que reconhecer o que frágil é e o quão pequeno nós somos? E que de meio a tudo isso tem que existir um ser que controla e que governa. E é por isso que nós colocamos Deus todos os dias nesse projeto. E é por isso que Ele tem o sustentado. Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos protegido. E quando nós lemos essa passagem, a gente refletiu tudo o que nós vivemos aqui esses três meses. Algumas famílias que foram atingidas. Alguns que passaram por perdas. Alguns que passaram por situações difíceis. Mas, o Senhor nos sustentou. E nós estamos aqui. E temos dado o nosso melhor a cada dia. E por isso nós hoje temos que agradecer. Mais uma vez, meu Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração. E logo em seguida nós vamos orar junto o Pai nosso. Que a oração que Jesus nos ensinou. Tá bom? Senhor Deus, nosso Pai. Em nome de Jesus. Nós mais uma vez nos rendemos. Diante da Tua presença gloriosa. Exaltamos o Teu nome. E agradecemos tudo o que o Senhor tem feito por nós. Obrigada por cada um que faz parte desse projeto. Obrigada pela forma que o Senhor tem agido em nós e através de nós. Obrigada por tudo o que o Senhor nos ensinou nesse tempo. Obrigada porque o Senhor nos ensinou a pensar no tempo. E obrigada porque o Senhor nos deu a oportunidade de viver melhor o tempo que o Senhor nos der sobre essa terra. E eu quero pedir a Tua bênção mais uma vez sobre cada pessoa que está aqui. Sobre cada família aqui representada. Nos dê sabedoria para viver o tempo. E nos ajude porque nós somos falhos e imperfeitos. Nós queremos Te agradecer. E orar a Ti, o Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem perdido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque Teu reino aonde e a glória para sempre. Amém. Amém. Agora sim começamos o nosso dia. Feliz dia equipe Costurando pela Vida. Juliana, eu quero chamar a Juliana para vir aqui. Ela preparou a aula.